E chegamos em Duque de Caxias, o Viva a Sua História voltou pra cá. Como eu falei semana passada, todas as semanas agora são muito importantes, porque nós temos pressa de entregar a casa da Dayane, da Nicole, a do irmão, do Buiú e o Lava Rápido. Aqui, pra vocês verem a diferença, em poucos dias, em 15 dias, olha tudo que a gente conseguiu fazer. Nós vamos colocar na imagem aí, pra vocês verem, o que era antes e como tá agora. Aqui, vocês lembram, era uma baixada, descia, a casa era lá embaixo no terreno, mais ou menos onde tá a casa nova, era uma casa pequenininha, aquela que tinha um problema da umidade e tal, de chover dentro e o esgoto que transbordava. E era tudo lá embaixo, mais de 50 caminhões de terra. Então, aqui na frente, vai ser o Lava Rápido. Nos próximos dias, nós vamos poder entregar o trabalho da Dayane e do Buiú, que vai sustentar a família deles, que é o que eles sabem fazer. Então, aqui vai ser uma rampa, aqui é onde vê o carro por baixo, faz a limpeza e aqui tudo vai ser estacionamento do Lava Rápido. Tudo isso que vocês estão vendo vai ser o ganha-pão da família da Dayane, do Buiú e da Nicole. Bom, ela continua no hotel com a filha e nós estamos aqui. Vou mostrar pra vocês hoje a casa do David e é separado da casa da Dayane e da Nicole. São duas casas, tem quintal, tem espaço de verdade. Então, além da empresa deles aqui na frente, eles vão poder ter um lar de verdade. Vem comigo!